e vamos lá a casa tá bebendo que água eu tomo água eu não tomo nada além de água e suco com água eu trabalho na água a água trabalha em mim nós trabalhamos juntos então vamos lá a entregador de água confirmado pode ser uma botijão de a parou piada vamos começar com isso aqui então os melhores times to play e peito in do tipo luz é o que tava faltando e depois o básico né a caiai o wild drift parou com a drift cara vai lançar hoje também o vídeo não se preocupa tá quem gosta de um mobazinho se você não gosta dá uma olhada mesmo assim porque é bonito de ver jogando é sério eu sou talentoso então bora vamos lá primeiramente é aquele negócio muito padrão né você já que vocês têm que entender eu não vou falar em um time free to play que não tenha fp tá bom porque eu não vou falar a tu tem gabriela vai fazer não se tu tem gabriela tu não vai para o monoluz tá ligado se tu tem gabriela tu vai para outra coisa vai para o free to play quer saber de uma coisa pega fp todo free to play que pode pegar um luiz e não pegou fp se fudeu mas se pegou a lápis tá meio caminhandado pegou gabriela meio caminhandado só falta pegar fp ou então você pode pegar gabriela você tem que entender uma coisa é free to play um herói três estrelas três dois time pay to win o melhor time possível mundo elemento então pra mim o time free to play que eu vou cobrir hoje vai ser o da fp porque eu não acho que a lápis a apesar de ser ótima para um time monoluz seja aquela que vai carregar você no pve no coliseu né na arena não vai então não vou falar esse miguel gabriela pode ser porém no coliseu ela não vai não vai lutar ninguém mano não sei que seja você bota ela de front line se você bota ela de front line vai ser horroroso ela vai morrer em dois segundos vai ser coisa machista do mundo então que eu recomendo fazer né eu recomendo que fp se você pegou ela você vai você tá no caminho certo mas ainda não vai conseguir muito longe velho fazendo ela de líder tá ligado no time de luz não vai muito longe não a carro realmente é fp o lápis nesse caso aí eu gene esqueça eu gene eu gene não funciona no coliseu eu eu gene não funciona bem lá não tem como talvez na arena atual não talvez não 100% na arena é boa e no pve velho eu gene no pve é gostosinha demais então se quiser zerar o jogo eu gene é bem legal também tá ligado e ela tem o todo tipo luz tem vantagem no último na última fase atual do jogo que é o mundo 11 não é mundo 11 que o boys final né não vou dar spoiler mas ele é dark logo você tem que ter o time tem não né você é bom ter o time luz a fp é a escolha de todo mundo porque ela é coringa é hp para todo mundo ela tem ataque habilidade mais 17 porque 17 porque ela tá para machucar mesmo ela vai focar em habilidade ela tá habilidade ela deixa vulnerável ela tem tal ela faz tudo tudo tá ligado não tem uma coisa que a fp não faça a não ser a não ser quando o jogo quer que o jogo tem um bug na outra na ultimate da fp que que não derruba de prima como assim cai mas a outra ideia derruba de prima sim se você é novo no jogo ela é a única heroína que com a arma dela usando a skill você toma ela 100% você vai cair você vai não precisa ser duas todo mundo é duas a fp é uma só isso é muito roubado e a área com a área é só um personagem a área é quase o mapa todo o boneco é muito roubado velho ele dá uma guia que dava no chão e derruba o cara então e deixa e cura e deixa vulnerável mesmo na mesma hora que ele faz isso ele cura e deixa vulnerável então é a rainha da liderança lida fp em seguido quem eu pego mano fp você já vai fazer o que período derrubou aí quando você fala em derrubar e o time monoluz você tem que falar da sorri que vai fazer mano fazer a função da f card pobre né que vai dar velocidade de regeneração para fp e a fp voltar mais rápido beleza agora o que eu preciso né primeiramente agora ficou levantado eu recomendo fazer o que você tem a eva tá ligado que é uma boa opção que vai dar defesa e mais dano de ataque e pega levantado e derruba então eu falei assim fp sorri eva ou acha que acha também uma ótima opção mas a acha me li porém mano ainda assim é uma ótima opção suporte muito bom tá bom se você foi para fp sorri eva eu finalizaria ou finalizaria ou com a neva né ou não dá na verdade não dá sim né tá sim dá ou finalizaria com a neva para ter mais dano tá ligado ou finalizaria com a acha tá ligado para ter um suporte e ter e ficar com mais hp aí fica da escolha o fp sorri eva e acha para dar um buff do caramba para o time e ter ficar mais tanque ou então fp sorri eva e neva para ficar muito mais ofensivo tá você que escolhe claro a acha pode acabar até ser mais dano danosa para o seu time porque ela vai bufar todo mundo em crítica ponto então é melhor né assim eu não sei se ela bufa crítico eu quase certeza que bufa aumenta o ataque em 30% só a liderança realmente aumenta o ataque em 50% querida é ok não dá não é crítico mas ela aumenta em dano de pau todo em 80% aqui é 30% e depois ela é 50 é muito 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 dano a mais tá ligado realmente ela é uma melhor opção do que a neva ao meu ver mas vamos ler vamos ler a neva ela dá um assunto de raiva que fez 230% dps diminui a defesa dos inimigos em 20% beleza no caso ela isso aqui dela que é uma habilidade ultimate ela faz o que a tia faz com dois erros tá bom só para você entender a utilizar o sul de raiva velocidade do ataque normal aí é doideira e ela salta sem parar eu nunca vi isso eu queria muito ver meu deus isso deve ser pronto tá bom eu vou deixar a neva de incógnita aqui mas esse é o time free to play fp sorri eva ou acha ou neva tá ligado e acabou porque a eva tem que tá eu acho a eva muito boa somente com arma mano ela é bem útil ó aqui ó atira armas maciças no avan que esse aqui é meu mesmo não faz nada aqui também não faz nada você pensa pô então para que uso quando atingido por inimigos com ataques do tipo negro o ataque aumenta 50% todo mundo tá usando dark não tem nem que seja o óleo ela vai ter um buff bem alto de ofensivo o ataque dela é alto ela vai dar dano legal mano e ela é rígid lembre-se que o meta no coliseu é rígid então quanto menos me ver melhor para dar para o seu time fechou agora vamos falar do time pay to win tá bom o time pay to win é bem tranquilo guys não é assim a joga joga os bonecos 4x3 pronto não aí o gene não entra o time pay to win mantém a fp beleza aí você vai dar fp que derrubou para quem para sorri que vai derrubar e levantar como assim só confia a sói derrubou levantou a lápis vai pegar não ué peraí peraí ah não tá certo fp vai pegar ferida e derrubou aí eu vou para lápis a lápis vai derrubar e levantar pronto a lápis porque ela dá 50% de dano de claro de claro ataque e olha aqui ó é porque tá o negócio man tá em espanhol mas é quando te golpeiam a velocidade do movimento aumenta em 30% ea do ataque em 30% o que significa isso o ataque aumenta em 30% ea velocidade do movimento em 30 isso não é muito bom para o coliseu porque eles não se move no coliseu né mas ainda assim é da hora e o ataque dela deve ser bem forte no coliseu já que ninguém se move é parado né galera a maioria dos pessoas no coliseu é movimento bem padrão então vai ser bem da hora ver isso não é bem da hora ver ela amassando a galera e ela tanca também tá ela não tem os status ruim não velho aqui a defesa dela é meio meme o hp dela também mas ela usa escudo aí ela fica tanque tá ligado é isso que é a diferença e tem a arma dela também velho que não é ruim cara a arma dela não é boa também é aquele famoso tamo aí ó é um negócio bem simples porém porém os status quando combina com escudo bom ela fica bem tanque Zinha bem chata com essa bônus de partido aí é essencial depois vai para a Gabriela mano que a Gabriela vai dar crítico para o time para o time e vai ajudar ajudar muito com isso aqui ó adiciona um arco babá que eu reduz resistência do tipo Luiz tá esse leve tá errado é tipo Luiz em 20% no ataque básico beleza e aí quando ela luta lança raios sagrados para causar 300% de dano restaura HP de todas as áreas em 30% de cura e remove todos os efeitos negativos se ela consegue lutar na hora que alguém tá caído ou levantado ela acaba com a chain do time inimigo viu que ela acaba com o combo do time inimigo muito bom e aqui ó habilidade passiva dela quando os usa o som do céu o ataque normal restaura o HP do membro do grupo com menor em 30% de cura e aumenta o ataque em 30% por 5 segundos ativa uma vez a cada 5 segundos ela bufa cura da dano da crítico muito boa e finaliza com a sorte tá ligado por que a sorte que você vai ela vai derrubar não vai pegar qualquer coisa vai derrubar cadê né ela feriu meu Deus F F calmou calmou então F sorre né mano feriu derrubou derrubou levantou pegou qualquer coisa feriu quem pega ferido ah eu vou fazer assim então mano vou fazer assim então vou botar fp é porque na minha concepção era um esquema mas vai ser outro vai ser assim eu queria botar muita sorre porque eu acho muito importante 30% de velocidade em alguém mas nesse caso como tá incapaz de usar ela eu vou fazer duas ações fp lápis gabriela e sorre sorre não vai utar mas ela vai fazer com que a sua fp antes já é muito útil tá ligado claro ah eu posso tirar a sorre e botar fk pode mas aí não é tipo um time full luz aí acaba é monoluz se fosse para fazer fp e fk a gente já fazia um time completo diferente cheio de elementos né então é isso por isso que eu tô falando da sorre em si porque ela é a única heroína depois ela e dolf que faz isso sem ser sem ser fk é só ela e o dolf então né tá ligado então vai ser fp lápis gabriela sorre ou fp lápis eva e gabriela assim ah mas e a aixa a aixa pode ser também o problema é que com a aixa vão ser 3 milis eu nunca vi um time com 3 milis chegar no top 100 né não vejo então eu recomendo muito cara o cara que vai usar a aixa não é normalmente é um cara que não vai usar lápis não vai tá ligado aí ele bota a aixa lá e fica dois milis aí o cara vai ter uma erva uma só e tá ligado e vai fazer o esquema a neva eu não tenho muito que falar dela porque ela é eu realmente não vi ela a criação mas o kit dela é interessante queria muito ver o feio o feio ele é tipo a lefe só que para mim quando você for contra o conto de uma compra mili você usa ele agora me diga quanto que você acha uma compra e nunca por isso ninguém usa ele é feio né mano f aí para o feio porque ele quando uma compra mili entrar no meta ela aparece mas é isso aí mano tem os times peito em são duas vertentes né fp lápis gabriela sorri fp lápis e eva gabriela e os times free to play são duas vertentes também fp ele derrubou sorri derrubou levantou é fp sorri eva e aixa ou fp sorri aixa e neva é é isso aí mesmo é isso aí mesmo aí você vai ter três milis aqui mas ainda assim é mais ofensivo então fp sorri eva e neva tá você tem três vertentes para o free to play tem muita eu acho que o time mais mais fácil de build a free to play é o luiz pegou fp você tem a eva muito boa sorri muito boa acha muito boa neva muito boa tá ligado é só você não botar neva e aixa junto eu acho porque fica três mili aí você tenta botar sempre tipo futura princesa sorri eva e neva ou eva e aixa futura princesa sorri aixa e eva e foda-se tá ligado fazer um esqueminha assim porque eu tô fazendo uma compra que eu vejo o coliseu eu não quero fazer uma compra aqui que seja bom pve rei de mas não funciona o coliseu e o cara só perca eu tô pensando em coisas que funcionam e isso aqui funciona fp sorri eva e aixa funciona fp sorri eva e neva eu não sei né mas tem uma possibilidade então espero que tenham gostado do vídeo aí esse foi né o windip assim do time de luz são muitas vertentes muitos times mas dá para você ter uma noção boa do que é bom e do que é ruim né velho dá para ter uma noção boa por exemplo aí eu peguei lápis lápis e vou para time full luz não não precisa agora se você pegou lápis e aí pegou fp agora você tá encaminhado né agora se você pegou lápis e pegou gabriela encaminhou mais ou menos que a gabriela pode sair para outro time né a lápis não é presa luz então agora se você pegou se o pô eugênio é só para a arena tá ligado se o pô eugênio é só para a arena e pve o coliseu nunca vai ser útil ela pelo menos não nesse meta né quem sabe no futuro mas o meta que o boneco não anda e ela tem uma moto uma moto que não serve para andar é para que né é luxo só aí toma um pau então é isso aí galera espero que tenham gostado do vídeo mano nesse vídeo aqui eu trouxe o que o negócio mais explicativozinho no limite né velho para dar uma moral para vocês fiquem com deus e